No desfile de Reinaldo Lourenço, tudo bem? Oi, tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, me perguntaram isso e eu falei, gente, eu não sei. Porque eu comprei isso aqui, tipo um brechó, assim, numa multimarca, enfim. Você tá falando pro Rio Grande do Sul, projetos pra esse ano de 2008. Que legal, adoro os gaúchos, cheio, muito bom. Então eu não sei o que eu tô vestindo, sei que a sandália é Celine e só. O resto é tudo pincelado em lojas, assim, que eu gosto. Teve show no Sul esse ano? Eu me lembro, mas teu caminhão circulou lá em 2007. Não, eu fui pra lá agora fazer divulgação, cheguei aí pra Porto Alegre. E agora vai ter, fiz show ali pela Rádio Alegria também, que é uma rádio de vocês lá. Foi muito legal, agora eu tô fazendo uma turnê no Sul. A Porto Alegre com certeza vai estar incluída, Curitiba, Porto Alegre, Floripa, em maio, abril. Se eu não me engano. Qual é a música que tá sendo o maior sucesso? Não, agora eu vou lançar uma música nova. Ah, música nova. É, ainda não lançou. Não, eu vou lançar depois do carnaval. Porque Brasil, só depois do carnaval. E essa corzinha andou na praia? Na praia, tava em Floripa. Floripa, alguma praia lá mais chamou a atenção? Jurerê, uma delícia. E a vida de casada, como é? Tá ótimo, graças a Deus. Projetos de filho, não. Não, ainda não. Só música. Tocar o trabalho. É. Beijinho. Beijinho. Beijo. Beijo.